Olha pra mim, o que é uma visão extensa e eu entrego o microfone ao pastor O moço foi pra faculdade de Butina Calça jeans, camisa xadrez E o novo testamento na mão Bobão, mas enxergava além Professor era ateu, gostava de zombar de crente e disse assim Todos sabem que Deus não existe porque somos fruto da evolução Tem alguém que pode provar o contrário? Fique de pé, um punhado de crente na classe Mas já não enxergava mais além Cantava na mocidade Depois dançava a pagode na faculdade Depois cantava na mocidade, depois ia dormir escutando o Zezé de Camargo Já não era mais uma visão extensa Mas o moço levantou a mão e disse, professor, Deus existe Eu estava orando essa tarde e Jesus falou comigo, Deus existe O professor disse, olha só, temos um voluntário hoje, vem à frente, o jovem veio A classe toda começou a sorrir porque sabia da brincadeira E os crente de classe, os crente, botava a mão no rosto e dizia Ai Jesus, tenha misericórdia Os crentes 007 escondidos na faculdade Mas o moço era diferente Deus existe? Existe, muito bem O professor abriu a gaveta, puxou um ovo e disse assim Eu vou soltar o ovo Se esse ovo cair no chão e quebrar Seu Deus não existe Mas se o ovo cair no chão Rolar e não quebrar Seu Deus segurou o ovo e seu Deus existe Achando que o moço ia recuar Mas quem tem visão não recua E o moço disse Tá certo O senhor permite eu fazer uma oração primeiro? O professor disse Nossa, que crente ousadinho Vamos ouvir-lhe orar então O moço levantou a voz e disse Deus, esse professor não está desafiando a mim Ele está desafiando o senhor E o senhor existe Porque esta tarde o senhor falou comigo Ele vai soltar o ovo E eu tenho certeza Esse ovo não quebra Porque o senhor vai estender a mão E vai segurar o ovo E quando o ovo cair no chão Rolar e não quebrar Deus, mata esse professor aqui agora Para todo mundo ver Que com o nome do senhor não se brinca Amém Solta o ovo, professor E o professor disse É, mas era quebrar ou não quebrar Não tinha esse negócio de morrer ou de não morrer Ele disse Mas o senhor não vai morrer Deus não existe Solta o ovo, professor A classe parou E o professor começou suar gelado E o ovo passava da mão esquerda Para a direita, para a direita, para a esquerda E o moço dizia Solta o ovo, professor Porque uma coisa é o cabra sem Deus na vida dizer Solta o ovo Outra coisa é o crente cheio do Espírito de Deus dizer Solta o ovo, professor O professor todo sem graça disse Quer saber de uma coisa? Vamos parar de brincar que a hora está passando Eu tenho que dar aula Abriu a gaveta e guardou o ovo Só que tem uma coisa Não conseguiu dar mais aula na faculdade Porque não suportou a vergonha Aonde o professor passava Os alunos olhavam e diziam Professor, cadê o ovo? E onde o crente passava Olhavam para ele e diziam Esse crente é diferente Esse aí tem Deus na vida